Olá, está começando agora mais uma edição do Alesc em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. A segunda etapa do programa Alesc Itinerante chegou ao fim em Joinville, no norte do Estado. A estrutura do Parlamento Catarinense foi montada num dos salões da Expoville, onde foram realizadas nove reuniões de comissões permanentes e duas sessões plenárias. No Alesc Itinerante, o roteiro das sessões é diferente do tradicional, já que 26 entidades da região ganharam espaço na tribuna para falar sobre o trabalho que realizam e para fazer reivindicações aos deputados estaduais. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, fez um balanço positivo desta etapa. O saldo é muito positivo. Deu para sentir isso nas manifestações de todas as entidades. A Assembleia indo ao encontro do catarinense, a Assembleia se deslocando da sua sede para realizar em regiões que representam as nossas bancadas regionais, é algo que foi muito positivo. Então, todos esses eventos vão marcar o momento dos 190 anos do Parlamento, mas, acima de tudo, também esses momentos consolidam uma nova fase do Parlamento catarinense, que, com certeza, acredito que o próximo presidente terá quase que uma responsabilidade de continuar esse trabalho pela presença e pelo chamamento que a sociedade está fazendo durante todos esses eventos. Durante essa segunda edição do Alesc Itinerante, os deputados estaduais aprovaram 57 matérias entre projetos de lei e outras proposições. Em uma das sessões realizadas no evento, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que estabelece prazo de validade indeterminado para laudo médico que ateste a diabetes tipo 1. O objetivo é simplificar e trazer mais segurança para quem tem a doença, que é de caráter permanente. O projeto, que agora segue para a sanção do governador para ser transformado em lei, é de autoria do deputado Lucas Neves. É uma doença que não tem cura. Se não tem cura, não faz sentido você, de tempos em tempos, ter que ir ao médico para renovar o laudo. Eu conheci uma garotinha de 9 anos, ela tem diabetes tipo 1. A Melissa, mora lá em Erval Velho, no meio oeste do nosso estado. E a Melissa, com a mãe, de tempos em tempos, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, precisa procurar o médico, entrar na fila para conseguir consultar, para renovar o laudo, para ter acesso aos direitos, para ter acesso à medicação. O que nós fizemos hoje aqui na Assembleia, ao aprovar este projeto de lei de nossa autoria, é trazer dignidade para essas pessoas. Os deputados também aprovaram o projeto de lei que prevê a inclusão do junho violeta no calendário oficial de datas e eventos do estado. A ideia é promover a conscientização e buscar a prevenção da violência contra a pessoa idosa e contra a pessoa com deficiência. O projeto agora também segue para a sanção do governador para ser transformado em lei. O autor é o deputado doutor Vicente Caro Prezo. A aprovação disso faz parte de um cinturão de segurança, de carinho, de atendimento, de melhoria das condições sociais da área da pessoa em condição de vulnerabilidade. Por isso, nós temos que levantar essa lebre, tirar da cartola essa lebre, para explicar para o povo, para as pessoas e colocar na legislação catarinense uma rede de proteção cada vez maior e ensinamentos com pessoas que merecem toda a nossa atenção. Já durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram o projeto que busca alterar a lei que instituiu a política estadual de desenvolvimento e expansão da apicultura e da meliponicultura em Santa Catarina. A proposta, que segue tramitando no parlamento, é de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira e teve como relator na CCJ o deputado Március Machado. É um setor muito importante. Nós temos, por exemplo, na região serrana o mel de Bracatinga, que é reconhecido mundialmente como o melhor mel pela sua qualidade. Então, dessa maneira, com esse projeto, vai ajudar, fomentar, para que aquele homem, a família do campo, possa se manter ainda mais, tendo estratégias e melhorando a produção de mel para o consumo interno e também para a exportação. Na reunião da Comissão de Relacionamento Institucional das Relações Internacionais e do Mercosul, foram debatidas as potencialidades e possíveis dificuldades do setor industrial da região de Joinville. Mário de Aguiar, presidente da Fiesc, destacou que Santa Catarina tem a segunda indústria mais competitiva do país, atrás apenas de São Paulo, e elencou a falta de infraestrutura rodoviária como um dos principais desafios enfrentados pelo setor. Santa Catarina e principalmente Joinville já tem uma indústria metal mecânica bastante avançada, é uma indústria bastante competitiva, mas que carece de uma infraestrutura mais adequada para receber insumos e transportar seus produtos. Então eu diria que para essa atividade industrial ser mais competitiva ainda, precisa de uma melhor infraestrutura. É o principal gargalo, o principal entrave, para que a gente tenha um crescimento maior. Cabe a LESC, a cobrança do governo federal, a cobrança do governo do estado, do incentivo, que aprovem toda e qualquer matéria que venha com agilidade, para que a gente consiga suplantar essa dificuldade de infraestrutura logística que a gente tem. Entidades representativas da cadeia produtiva do arroz e da banana em Santa Catarina participaram da reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural e falaram sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos produtores. O presidente da comissão conversou com a nossa equipe. Vários encaminhamentos foram tomados, principalmente no arroz, a equiparação do ICMS igual ao do Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem uma carga tributária ligeiramente superior ao do Rio Grande do Sul, estira a nossa competitividade do arroz catarinense, que é a principal das pautas. Nós estamos também encaminhando moção de apelo ao Congresso Nacional e ao governo federal para que reveja a importação de arroz, já que as enchentes do Rio Grande do Sul não prejudicou a produção de arroz, porque ocorreu na entre safra, todo o arroz já tinha sido colhido. Também durante o programa Lesc Itinerante em Joinville, o advogado Cleiton Fossá foi empossado no cargo de deputado estadual da Lesc. Ele assume uma cadeira no parlamento em substituição a Antídio Nellie, que se licenciou por 30 dias por motivos particulares. Natural de Chapecó, Cleiton Fossá é o quinto suplente do MDB na Lesc. Eu pretendo trazer para a Assembleia as dificuldades que a região oeste, que Chapecó está passando. Convivemos com uma falta de água constante, ou seja, precisamos debater o projeto de trazer água do rio Uruguai, passando por Caxambu, Guatambu e indo para o bairro Efap, onde está o Lajado de São José. Quero verificar como está o andamento da energia trifásica para empoderar as empresas, empoderar também a geração de empregos e também os agricultores, que a energia trifásica é uma necessidade para nós. Falar da infraestrutura, quero buscar debater o nosso aeroporto para que ele possa iniciar o debate do porto seco, permitindo que a nossa proteína que é produzida lá seja exportada, resfriada e não congelada, agregando valor. E entre outras pautas que eu não posso deixar, que é debater a dificuldade que os trabalhadores dos frigoríficos possuem de não ter uma casa para morar e andar quilômetros de ônibus, não ter um horário de creche adequado para deixar seus filhos enquanto trabalham. Então, são pautas que não dá para abrir mão. Na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público foi aprovada a proposta que permite que sejam destinadas emendas parlamentares impositivas para o investimento em infraestrutura dentro do programa de habitação popular. O texto, de autoria do deputado Márcio Machado, altera a lei complementar que regulamenta a política e cria o fundo de habitação popular no Estado. O relator do projeto foi o deputado José Milton Schaefer. A gente vive questões climáticas e as pessoas que são as primeiras a serem atingidas sempre são pessoas que moram em moradias defasadas, sem estrutura, em locais não apropriados. O governo do Estado tem criado um programa chamado Nova Casa e o que nós criamos hoje aqui foi a possibilidade de os deputados estaduais e também federais aportarem recursos de emendas, tanto para a construção de casas, mas também para a infraestrutura dos loteamentos, desde parques infantis e outras estruturas de interesse da população. Ao todo, o programa Alesc Itinerante terá cinco etapas. A próxima acontece no mês que vem, em Criciúma, nos dias 2 e 3 de julho. O Alesc Itinerante fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!